RKA4JL – Neste vídeo, vamos falar sobre algo que você já deve ter ouvido falar, o que é o íon. Inicialmente, vamos falar sobre o que é um íon e, depois, vamos falar sobre as tendências de dificuldade na tabela periódica para algo se tornar um íon, mais especificamente um íon positivo. Um íon é um átomo ou também uma molécula que possui carga. E, neste caso, só vai possuir carga se o número de elétrons for diferente do número de prótons. Ah, mas e os nêutrons? Apesar dos nêutrons fazerem parte da constituição de um átomo, eles são nêutrons, ou seja, eles não possuem carga. Apenas os prótons e elétrons têm carga. Então, por esse motivo, que um átomo só vai possuir carga se o número de elétrons e prótons forem diferentes. Lembre-se que uma molécula são átomos interligados, então, a regra se aplica a ela também. Se o número de elétrons for menor que o número de prótons, teremos um íon positivo. Agora, se o número de elétrons for maior que o número de prótons, teremos um íon negativo. Isso porque os prótons são carregados positivamente e os elétrons negativamente. Por exemplo, se tivermos o hidrogênio em seu estado natural, com um próton e um elétron, e se por algum motivo retirássemos esse elétron, o hidrogênio passaria a ter uma carga positiva. Tecnicamente, seria um dos isótopos mais comuns, seria apenas um próton por si só. Quando falamos sobre um íon positivo como esse, em que tem menos elétrons que prótons, damos o nome de cátions. Cátion é uma outra palavra para íon positivo. No entanto, também podemos ter os íons negativos. Por exemplo, o flúor, que, ao ganhar um elétron, passa a ter uma carga negativa. Os íons negativos também são chamados de ânions, e uma forma de você nunca mais esquecer o que é um ânion, é só lembrar que, geralmente, a letra A no início de uma palavra significa o oposto ou a negação a algo. Então, se estamos pensando dessa forma, é só lembrar que estamos negando o íon, ou seja, temos um íon negativo. Aproveitando esse gancho, vamos falar sobre a dificuldade em ionizar diferentes elementos da tabela periódica, mas, particularmente, na dificuldade em transformá-los em cátions. Para a gente pensar nessas ideias, vamos ver algo chamado de energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo. Por esse motivo, seria até melhor chamar de energia de cationização, já que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo e torná-lo positivo. Então, já sabendo sobre isso, vamos olhar as tendências da tabela periódica. Como já conhecemos os diferentes grupos da tabela periódica, vamos nos focar aqui no primeiro grupo. Ah, eu já falei que o hidrogênio é um caso especial do grupo 1, não foi? Então, vamos olhar abaixo do hidrogênio, ou seja, vamos nos focar aqui nos metais alcalinos. Já falei com você em um vídeo anterior que os metais alcalinos tendem a perder um elétron, já que, se eles perderem um elétron, eles vão ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Se o lítio perder um elétron, ele terá a configuração de um hélio em sua última camada, que possui dois elétrons de valência. A gente já comentou sobre a regra do octeto, certo? Mas, se estamos falando a respeito do lítio e do hélio, eles ficam bem contentes e satisfeitos com apenas dois elétrons, pois você irá por dois elétrons na primeira camada. Agora, todo o resto, tipo sódio, potássio e daí em diante, se a gente tirar um elétron deles, a última camada vai ficar com uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre. Se a gente retirar um elétron do sódio, ele vai ficar com a última camada com oito elétrons, com uma configuração eletrônica igual à do neon. Se removermos um elétron do lítio, teremos uma configuração igual ao do hélio, com dois elétrons em sua última camada. Ok, depois de falar isso, você deve imaginar que a energia de ionização para remover um elétron dos metais alcalinos é muito baixa, não é? Bem, quando eu digo baixa, eu quero dizer baixa energia de ionização. Mas o que acontece quando olhamos aqui do lado direito da tabela periódica? Então, vamos olhar aqui do lado direito mais especificamente para os gases nobres. Já falamos aqui que os gases nobres são bem estáveis, certo? Eles não querem que sua configuração eletrônica mude. Então, por isso, seria muito difícil fazer com que o neon perdesse um dos seus elétrons, já que ele já segue a regra do octeto. Assim como também seria muito difícil o hélio perder um dos seus elétrons, já que ele já possui a primeira camada completa. Por esse motivo, eles possuem alta energia de ionização. Lembre-se, baixa energia significa que é fácil remover os elétrons ou um dos elétrons. E aqui nós temos justamente o contrário, nós temos uma alta energia de ionização. Então, a gente pode criar uma generalização aqui. Com exceção desse hidrogênio, a tendência geral na tabela periódica é que a energia de ionização aumente quando você vai da esquerda para a direita, ok? Mas e a tendência vertical? O que acontece quando a gente vai para baixo em um grupo na tabela periódica? Vamos olhar os metais alcalinos aqui novamente. Se a gente olhar aqui na base, o césio, por exemplo, o elétron está na sexta camada, mais distante do núcleo do que o elétron do lítio, que está na segunda camada. Como o elétron do césio está mais distante do núcleo, não vai estar tão fortemente ligado ao núcleo quanto o elétron do lítio. Logo, vai ser mais fácil removê-lo. Então, o césio possui uma energia de ionização mais baixa que o lítio. A regra é a mesma para os gases nobres. Os elétrons do xenônio, que mesmo tendo 8 elétrons de valência, estão mais afastados do núcleo do que os elétrons do neon ou os do hélio. Então, mesmo que a energia para remover um dos elétrons do xenônio seja alta, ainda é menor que a energia de ionização do neon ou do hélio. Novamente, chegamos a uma tendência. Se você desce na tabela periódica, os átomos terão uma energia de ionização menor. Então, podemos dizer que a tendência geral é essa aqui. Se você sair da esquerda inferior e for para a direita superior, a energia de ionização vai aumentando. Então, para esses elementos aqui, é mais fácil retirar um elétron do que para esses elementos aqui. Nós podemos ver essa tendência de energia de ionização em medidas como as apresentadas aqui nesse gráfico. Eu gosto muito desse gráfico porque mostra de onde a tabela periódica vem e também faz as pessoas pensarem. Olha que legal! Parece que existe um padrão aqui, não é? Então, nesse gráfico, temos aqui nesse eixo a energia de ionização em elétron volts, que é uma unidade de energia, mas também poderíamos converter esses valores para joules, ok? Aqui no outro eixo, nós temos o número atômico e ele vai crescendo, começando com o hidrogênio e depois indo para o hélio e assim sucessivamente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando a gente observa o hidrogênio, que é bem estável, vai ser difícil remover um elétron. Aqui para o lítio, que é o metal alcalino, caso a gente remova um elétron, ele vai se tornar estável. No entanto, vai ser mais fácil remover esse elétron, então é preciso pouca energia para fazer isso. Indo para a direita, na tabela periódica, dos metais alcalinos para os gases nobres, podemos observar que a energia de ionização aumenta. No entanto, podemos observar que existe algo aqui fora do padrão, não é? Mas por que isso ocorre? A gente viu uma tendência geral, que vai dos metais alcalinos para os gases nobres, certo? Então, você vai me falar, olha, você tinha vindo daqui para cá, que é a mesma distância daqui até aqui, certo? Mas agora temos distâncias maiores aqui, então, o que está acontecendo? Isso ocorre devido aos elementos do bloco D. Quando chegamos ao bloco D, no quarto período, acrescentamos os elementos do bloco D. Temos aqui elementos do bloco D, e aqui também elementos do bloco D, e aqui temos elementos do bloco F e também do bloco D. Então, podemos dizer que a tendência geral é que os metais alcalinos têm baixa energia de ionização, os gases nobres têm alta energia de ionização, e quando os átomos ficam cada vez maiores, a energia de ionização diminui. Ainda tem algo aqui com radônio, que mesmo sendo um gás nobre, os seus elétrons estão mais afastados do núcleo, ou estão mais distantes do núcleo. Logo, sua energia de ionização é, na verdade, menor que a do hidrogênio. Bem, a gente vai ver a continuação disso no próximo vídeo, e eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tchau. 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 Tchau.